Oi, 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 doçuras! Aqui é a Si. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o nosso quadro novinho sobre mesando, que estreou na semana passada. Se você não viu, nós fizemos uns quadradinhos de morango deliciosos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você veja depois. E já vai deixando aí o teu like, porque essa receita também é maravilhosa. E se você tiver qualquer dúvida, eu sempre venho aqui responder todos os dias. Então, se você ficar com dúvida, já pode deixar aqui nos comentários, que com certeza eu vou te responder, tá bom? E hoje a gente vai fazer outra receita muito fácil de fazer, econômica, com ingredientes super fáceis de encontrar. Ou provavelmente você já tem aí todos na sua cozinha. Então vamos lá para a cozinha fazer uma mousse de café. Vamos lá? Vamos começar então a nossa mousse de café para você fazer de sobremesa no final de semana, super rápido e super gostosa. Primeiro a gente vai adicionar aqui 70 ml de água fria, água filtrada. Você pode dobrar essa receita se você quiser fazer mais. Vou adicionar aqui também 10 gramas de café solúvel e 65 gramas de açúcar refinado. Misturo bem. E agora com uma batedeira dessa super simples, manual, com um ganchinho assim com um batedor simples que você tem em casa, a gente vai bater até ele ficar espumoso. Ó, ele tá bem esbranquiçado, bem firme, consistência de mousse mesmo. Aqui é o momento de você ajustar. Se você achar que ficou muito amargo, você pode colocar mais açúcar. Se você achar que ficou muito fraco, pode colocar mais café. E aí bate por mais 10 minutos. Aqui eu já bati por 15 minutos para chegar a essa consistência. Ó, consistência bem firme, tá? E aí então, como eu falei, esse é o momento de você ajustar o sabor e aí bate mais um pouquinho. Prontinho, agora a gente vai passar para a travessa e colocar o chocolate. Aqui eu tenho então um pouquinho de chocolate em pó, cacau em pó, uma peneirinha. Vou colocar minha mousse então em porções individuais, assim, tacinhas. Você pode colocar também numa travessa grande. Eu aconselho a fazer assim, fica melhor de servir. O rendimento vai depender, obviamente, do tamanho do seu pratinho. E aqui a gente coloca então o nosso chocolate em pó. E aqui está então a nossa mousse de café, super rápida, fácil e barata de fazer. Lembrando de que ela deve ser guardada na geladeira até o momento de servir. Se você ficou com qualquer dúvida em relação a essa receita, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo sempre todo mundo. E na próxima semana a gente tem mais uma receita aqui de sobremesando. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto